Retomando então o papo que a gente começou semana passada sobre o livro Uma Orquestra de Menorias do Xigozi e o Biomar, vamos voltar a entender a história de Chinonso indo ali, vamos nessa? Pouco depois alguém na família dela ia se casar e ela disse que só iria se Chinonso fosse também Isso gerou uma baita briga em casa, mas deixaram Chinonso ir E foi outro evento terrivelmente humilhante para ele Enquanto isso, um antigo amigo dele volta para a cidade falando maravilhas do Chipre, onde ele estava vivendo Chinonso então resolve ir para lá para frequentar uma universidade para se tornar um homem à altura de Indali Mas ela já pressentindo que não daria certo, lhe suplica que não vá Mas orgulho ferido é complicado né? Ele vende a ganja com tudo dentro, dá praticamente todo o dinheiro para o amigo que lhe promete pagar um semestre inteiro na faculdade, conseguir um emprego e alojamento Assim que ele chega no Chipre e descobre que o amigo era um vigarista e que era tudo mentira Ainda assim, ele consegue a ajuda de uma mulher para conseguir um trabalho No dia que ele vai na casa dela para agradecer pelo trabalho, o marido ciumento dela chega e tenta matá-la Chinonso briga com ele e sem querer um homem atira em si mesmo Nosso amigo vai preso Passa um bom tempo na cadeia até conseguir ser extraditado para a Nigéria De volta a sua cidade, passa a trabalhar no comércio até recuperar sua granja e recomeçar sua vida Enquanto esteve no Chipre, ele não contou nada ainda ali por vergonha Depois de 10 anos, o amigo Picareta reaparece como um pregador cristão que arrependido Restitui todo o dinheiro para Chinonso e o ajuda a reencontrarem dali Agora, ela é médica casada e tem uma filha Chinonso tenta se aproximar dela, mas ela finge que nem o conhece Isso faz com que ele fique transtornado a ponto de cometer várias loucuras Pelas quais o seu x está lá, no tribunal espiritual, suplicando perdão Eu não gostei muito do final Para mim, ficou faltando um pouquinho Mas no geral, vale muito a leitura